O Jaceiro da Vence, o Jaceiro da Vence Precisando da vitória, o Santos vai à frente e tem boas chances com o Dodô Lá pela esquerda está o Lúcio, Caico tentou o lance individual, tocou para o Dodô, ajeitou, bateu de primeira Na trave outra vez Se falta a sorte de um lado, sobra eficiência do outro Aproveitando o cruzamento de Marcelinho Carioca, Nenê abre o placar para o Corinthians Empurrado pela torcida, o Santos busca o empate, mas as tentativas param nas mãos de Dida Melhor que Dida, só mesmo Edilson Comprovando o apelido de capeta, ele inferniza a defesa santista e deixa Luizão livre para ampliar O terceiro gol também sai dos pés de Edilson, agora ele serve Ricardinho Alegria e festa na fiel, desespero e revolta no lado santista Torcedores descontrolados tentam invadir o gramado, policiais usam de violência para impedir a invasão Dodô desconta e alivia um pouco a dor da torcida do Santos Só que a noite é mesmo o corintiano Vai para cima do Andrei, driblou uma vez, duas vezes, bateu para o gol Sete pega Kleber não falha, ele tabela com o Ricardinho faz o quarto Completando uma noite perfeita de Edilson e companhia Além de quebrar o tabu de 13 anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians chegou a 34 pontos ganhos E com isso praticamente garantiu a classificação, a fase decisiva do campeonato brasileiro Essa vitória nos dá uma probabilidade de 90% de estar classificado, mas não tem nada a ganhar O importante é que o que o Corinthians apresentou hoje foi para apagar tudo que ele tinha levado aqui O Corinthians, eu acredito que já está classificado, agora só resta mais sete vagas para quem vem atrás Noite de clássico, tabu e estádio lotado na Vila Belmiro Uma noite de atenção para todos, uma partida de risco Aliás, um risco que quase se confirmou Repórter Wagner Donizete Lima Na guerra das arquibancadas, a torcida do Corinthians era maior que a do Santos em plena Vila Belmiro Os corintianos previam até a eliminação do Santos Enquanto os santistas respondiam com críticas à diretoria Previam confusão Na luta dentro de campo, a vantagem também era corintiana Zete salva a primeira de Edilson, mas só olha o gol de Nenê Dodô responde duas vezes com bolas na traga A torcida santista se impacienta Não tem nem o gosto de se animar com o time que cresce no segundo tempo Porque logo aos 15 minutos, Luizão ampliava Torcedor se desespera Não acredita no que vê E nem quer olhar o terceiro gol do Timão De Ricardinho Um gol que funciona como estupim O sofrido santista A torcida não queria mais saber da bola rolando O espetáculo agora era fora do estádio E deprimente Os soldados do lado de fora preparam-se para a guerra Correria Bombas Cães e cavalos para tentar dispersar Pequenas depredações Grande risco Gente fugindo Sem ver o complemento de uma goleada vexatória Que não foi vista também pela diretoria Que fugiu de fininho Deixando a sala VIP vazia E os santistas De cabeça cheia Ricardinho César Prato Beleza de lance Vai, 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 vai Chegou Quis cruzar Deu sopa para ele mesmo O pesquedo atira fora Fora na área Cabeçada de Nenê Gol Do Corinthians Vem dominando Paulo Rink No meio está Dodô Ele parte Carrega até lá Joga para Dodô Preparou Chegou Pegou Pasque Guida já estava vencido Entre dois vai Caico Levou Abriu Dodô Chutou Pega pela segunda Vem no posse No mesmo lugar Lá vem Caico Preparou Chutou Por cobertura Guida Defende Entra ele Para dentro do gol Mas não deixa que a bola entrasse Vamos ver Luizão Conseguiu o passo Impedimento Impedimento Correta marcação Não vale nada Não vale nada Não vale nada Impedimento de Kleber Bem marcado Pelo Bandeira Por sinal Preparou Vai chutar Não dá Abriu na direita Caico É a bomba 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 Defendeu Vida Voltou E acaba sendo defendida Por Nenê Santos fica brincando A falta é cobrada Kleber faz o cruzamento Vai Det Se atrapalha E a sua bola de volta Vai para cima de Andrei Penetra pela área Vai cruzando Edilson Olha o gol do Luizão Gol Do Corinthians Desencanta Luizão Na belíssima passagem de bola De Edilson E grande passagem de Edilson Ele vai para a área Edilson se apresenta Rolou para Ricardinho Gol Olha aí Que passe magistral E Ricardinho guarda 3 a 0 Corinthians Vai executando Caico A bola sobrou Na entrada da Liga Gol De Dodô É o 1 do Santos Mas tem 3 Do Corinthians Recupera a bola do Corinthians Vem trazendo o Kleber Para Ricardinho E para Kleber de volta Atenção Gol Kleber Estupa A rede Santista Mais uma vez Marcelinho Bate no contra-ataque Marcelinho Procura o caminho da área Pintou o Andrei Por duas vezes Chutou Sete Consegue salvar Essa aí A chegada De Eduardo Marques Vai pela linha de fundo Quando ele faz O cruzamento A bola caiu Com Dodô E o tiro vai Desviado Pela linha de fundo Ricardinho Chega Chuta no adversário Caiu Atenção Fernando Baiano Passa Fora Bate na rede Mas é fora Abre a direita Para Ceará Fugiu do pé dele Fugiu do pé dele Perdeu a distância E acaba O jogo Na Vila Corinthians De goleada 4 a 1 Em cima do Santos Seguindo Aplausos